Agradeço, Sr. Presidente, quero cumprimentar a todos os parlamentares aqui presentes. Mas, Sr. Presidente, ocupo a tribuna para falar que o Ministério da Saúde, em dezembro de 88, caro deputado Alberto, instituiu a data de 27 de novembro como dia nacional de combate ao câncer. E o objetivo é mobilizar a população a conhecer os aspectos educativos sociais no controle e prevenção do câncer. Apesar dos inegáveis esforços, lamentavelmente o câncer ainda mata milhares de brasileiros, conforme revela o estudo do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. As estimativas referentes ao 2013 preveem um número aproximado de 518 mil novos casos da doença. O câncer é considerado um problema de saúde pública, tanto pela extensão e valor social da doença, como pelo custo financeiro necessário a seu adequado diagnóstico. No Brasil e no mundo, a tendência de crescimento exposicional do câncer está diretamente relacionada ao envelhecimento da população e à exposição prolongada a fatores de riscos. Nos países desenvolvidos, o câncer já é a primeira causa de morte por doença. No Brasil, há 20 anos, era a quarta. Hoje, o câncer ocupa a segunda posição, atrás apenas das mortes provocadas por doenças cardiovasculares. As estatísticas mostram que os tumores mais frequentes entre os brasileiros do sexo masculino são os de próstata, pulmão, estômago, cólon e reto. No sexo feminino, predominam os cânceres de pele e mama, seguidos pelo colo de uterino, pulmão e estômago. Nos últimos 150 anos, a humanidade passou por transformações que afetaram o modo de vida, sobretudo nas grandes cidades. Se, de um lado, os avanços da medicina e as políticas de saúde pública elevaram a qualidade de vida, com reflexos diretos na longevidade, campanhas de vacinação em massa eliminaram numerosas doenças e o saneamento básico, constituindo os mais importantes meios de prevenção. O histórico de prevenção e combate ao câncer no Brasil, ele teve início em 1920, no governo do presidente Epitácio Pessoa, com a inclusão de propostas para uma política na legislação sanitária brasileira. Hoje, há no país centros de referência e excelência na prevenção e no tratamento de câncer, caso do Inca, que desenvolve e coordena ações integradas para o controle de câncer no Brasil. Essas ações compreendem a assistência médico-hospitalar, prestada diretamente e gratuitamente aos pacientes com câncer, como parte do serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde e a atuação em áreas estratégicas, como prevenção e detectação precoce, formação de profissionais especializados, desenvolvimento de pesquisa e geração de informações. O Inca serviu de modelo para a proposta de criação do Hospital do Câncer de Sergipe, que o grande patrono é o senador Eduardo Amorim. E aí, enquanto deputado representando o Estado de Sergipe, numa data tão importante como essa, que nós comemoramos como dia de combate ao câncer, nós, em Sergipe, infelizmente, não temos, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, um hospital para o combate ao câncer. Lá nós temos um centro de referência, não é, no Hospital de Urgência de Sergipe, que foi instalado na época do então secretário do Estado da Saúde, Eduardo Amorim, que instalou, né, esse centro de oncologia de combate ao câncer no Hospital de Urgência do Estado de Sergipe. E de lá para cá, passou a ser uma bandeira de luta do mandato do senador Eduardo Amorim, meu caro deputado Alberto, a construção do Hospital do Câncer, lá em Sergipe. Tanto é que, durante três anos consecutivos, o senador Eduardo Amorim viabilizou, colocou emendas dos recursos da União, emenda de bancada, não é, de sua autoria para a construção do Hospital do Câncer, do Câncer lá em Sergipe. E, pasmem, não é, aqui todos que estão nos acompanhando agora, que desde dezembro de 2011, para concluir, nobre líder, nós temos desde dezembro de 2011, não é, quase 80 milhões de reais dos recursos das emendas de bancada do senador Eduardo Amorim, disponibilizados ao governo do Estado de Sergipe para a construção do Hospital do Câncer. E o governo, não é, sequer, até hoje, deputado Costa Ferreira, conseguiu elaborar o projeto para a construção do Hospital do Câncer. Agora, faz a terraplanagem da área do terreno, mas faz a terraplanagem daquilo que não tem, que é o projeto para licitar a obra, porque o mais difícil, o senador Eduardo Amorim, juntamente com o povo de Sergipe, que sonha pelo Hospital do Câncer, viabilizou, que foram os recursos para a construção do Hospital do Câncer, mas a falta de estabilidade do atual desgoverno que toma conta do Estado de Sergipe, a falta de compromisso com quem sofre com uma doença tão difícil como o Câncer, faz com que hoje esse sonho se torne realidade. Mas fica aqui o nosso pronunciamento e a certeza de que muito em breve nós vamos ver esse sonho tornando-se realidade no futuro governo.